Moradores estão com medo de visitar o Parque Ecológico de São Sebastião. Falta iluminação, sobra lixo e à noite o lugar virou ponto de encontro para usuários de drogas. O lixo está espalhado por todos os lados e nas lixeiras do Parque Ecológico de São Sebastião já não cabe mais nada. Elas estão lotadas, sinal de que ninguém passa por aqui para recolher o que foi descartado. O mato alto também é um indicativo da falta de manutenção no local. Foi construído há mais ou menos um ano e meio atrás com o propósito de se tornar um referencial de São Sebastião. É uma área que se fosse bem aproveitada, se tivesse uma atenção especial da administração, do governo, das autoridades competentes, ela seria muito bem aproveitada. E os problemas não param por aí. Este espaço que deveria ser usado para desenvolver atividades culturais está todo danificado. As madeiras foram arrancadas e parte do telhado cedeu. Além disso, a área está pichada. A gente gostaria que nosso parque fosse tratado como os outros demais parques, né? Que tenha iluminação, que tenha bebedouro, que tenha banheiro, para a pessoa poder se sentir dentro do parque, poder vir aqui passar um final de semana com a família, organizar seu churrasco. Sem iluminação, os frequentadores do parque dizem que o local se transformou em ponto de uso de drogas durante a noite. E as pessoas nem passam por aqui, com medo do que possa acontecer. A maioria das vezes a gente passa, tem gente fumando maconha aqui, rapazes, né? E a gente tem medo, né? A gente não gosta de arriscar. Olha, em nota, a administração de São Sebastião culpou os moradores. Disse que o parque foi reformado há pouco mais de um ano e as ações de vândalos estariam depredando o local. Sobre a coleta de lixo, ela será feita na semana que vem, mas não há prazo para a roçagem. Quanto ao policiamento, a administração disse que é de responsabilidade da PM. Amém.